Uma senhora estava chegando à casa de um familiar no bairro São Clemente, mais especificamente na rua Tenente João Luiz Maus, quando houve a abordagem de dois masculinos que estavam encapuzados e tentaram efetuar um assalto contra a mesma. No momento que ela viu que iria ser assaltada, ela acabou tendo ali a reação de tentar fugir com a caminhonete, acelerando o veículo. Com isso, os agentes acabaram por efetuar alguns disparos de arma de fogo contra o veículo da vítima. Esses disparos, pelo menos os quatro deles, acabaram por acertar a lateral direita e a traseira do veículo. Depois, em local seguro, ela telefonou para a Polícia Militar, que foi até o local, e lá ainda encontrou seis cápsulas de pistola calibre 9mm. Foram feitas rondas, mas, infelizmente, esses suspeitos não foram localizados ontem à noite. O caso foi repassado para a Polícia Civil, que deve continuar as investigações.